A área plantada com soja da micro região de Pato Branco foi de 325 mil hectares. As heredades mais precoces já estão sendo colhidas e apresentando produtividades recordes. Segundo Ivano Carnel, do Deral em Pato Branco, a colheita está sendo favorável à cultura. Amplamente favorável ao produtor, com ótima rentabilidade, excelente produtividade. E isso deve fazer com que a gente tenha, assim, crie nesse momento uma perspectiva em relação a toda a safra. A gente espera produzir aqui na nossa micro região algo em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 250 mil toneladas. O que deve representar 6% da produção estadual e sem dúvida nenhuma, a continuar essa confirmação, nós teremos aqui o maior volume de soja já produzido na história aqui na micro região. Na micro região de Pato Branco, 95% das áreas agricultáveis foram ocupadas por lavouras de soja. O restante, 5%, pelas culturas do milho e do feijão. Por conta do clima, o desenvolvimento das lavouras foi excelente. E os agricultores estão colhendo uma safra histórica. Nas variedades precoces, cuja colheita já começou, entre 180 e 200 sacas por alqueire, foi a média de algumas áreas já colhidas. O milho, por sua vez, teve uma área plantada de 26,5 mil hectares, que vai gerar uma produção de 26 milhões e 500 mil toneladas do grão. Segundo o Deral, a área plantada vem caindo nos últimos anos. Isso em função do custo de produção, a rentabilidade com soja é muito maior, então o produtor acaba optando por soja. Mas abriu a possibilidade de que o produtor faça milho em segunda safra. Então isso cresce a perspectiva nossa também, para que na segunda safra nós tenhamos uma área maior. A cultura do momento de milho de primeira safra, que está plantada também, numa condição amplamente favorável. A gente espera aqui na micro região produzir algo em torno de 310, 320 mil toneladas, o que representa 3 a 3,5% da produção estadual em primeira safra.